Esse é mais um vídeo da série Informações sobre o Sistema Único de Saúde, sobre os seus direitos relacionados à saúde, que podem te ajudar a cuidar melhor de você. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o benefício de prestação continuada, e vocês vão entender por que eu estou falando desse benefício dentro desse programa do Sistema Único de Saúde. Esse benefício é bastante conhecido por benefício da LOAS, que é o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, o benefício assistencial, e a garantia de um salário mínimo mensal a dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas são os deficientes e o outro são os idosos. Quem tem direito a solicitar esse benefício? É necessário que o indivíduo seja brasileiro nato ou naturalizado e as pessoas de nacionalidade portuguesa, porque existe um acordo entre o Brasil e Portugal, desde que comprovem residência fixa no Brasil. Então, isso é muito mais, obviamente, para o caso dos naturalizados. A renda por pessoa, a renda per capita, como a gente diz, precisa ser inferior a um quarto do salário mínimo. Então, para a gente esclarecer melhor essa questão da renda per capita, quando a gente faz a soma dos salários das pessoas que moram naquela residência e divide pelo total de pessoas que moram ali, o valor por cada pessoa não pode passar de um quarto do salário mínimo. Então, quem vai ajudar vocês a organizar isso é, geralmente, o assistente social e ele faz lá a lista de pessoas que moram na casa, faz a soma de todos os salários e vê se você tem condição ou não de fazer essa solicitação. Além disso, a gente tem algumas outras questões aí a serem vistas, o que a gente chama de condicionalidades. Para a pessoa com deficiência de qualquer idade, por isso que a gente está falando isso na área da saúde, a pessoa apresenta impedimento, como está na lei, de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso significa que é para aquelas pessoas que não têm a condição de se manterem ou de trabalharem. Por isso também que vocês já devem ter ouvido falar que algumas crianças têm direito a esse benefício. As crianças que nasceram com microcefalia, por exemplo, têm direito a esse benefício. Por que isso acontece? Porque geralmente as mães não têm a condição de trabalharem por conta da doença da criança. Então geralmente as rendas são muito baixas e aí faz com que essa criança tenha, mesmo sendo criança, direito a esse benefício. No caso dos idosos, é garantido para aquele idoso acima de 65 anos. Isso precisa ficar claro, porque se a gente olhar para o Estatuto do Idoso, para a Política Nacional do Idoso, a gente vai ver que no Brasil, idoso é aquele indivíduo de 60 anos ou mais, mas para essa legislação específica é só aquele idoso acima de 65 anos. E também que tem comprovação de não ter renda. Então a questão da renda entra para qualquer situação dessas que eu estou falando para vocês. É necessário que se faça o cadastro único, que a gente chama aí de CAD único. Onde a gente faz, onde as pessoas fazem esse cadastro? Direto no Centro de Referência em Assistência Social, os CRAS. Vocês podem aí se informar para saber qual é o CRAS que atende a região onde vocês moram. As famílias já cadastradas no CAD único, que já fizeram esse cadastro, podem fazer a solicitação do benefício de prestação continuada diretamente pelo site meu INSS. Então é importante que vocês conheçam também esse site, www.meuinssstudojunto.gov.br. Vai ficar aí disponível para vocês darem uma olhadinha. Mesmo pós-pandemia, a tendência é que muitos benefícios sejam solicitados só mediante o site. Então se você não tem muita facilidade, veja alguém mais próximo de você que tem mais facilidade de acessar. Isso pode ser acessado pelo celular, por computador, vai no Alan House, mas é importante que vocês aí conheçam. A análise do benefício levará em conta as características da residência, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras coisas. Mas isso é muito melhor explicado quando você faz o CAD único. O assistente social que vai te atender, geralmente no Centro de Referência em Assistência Social, ele vai te explicar direitinho como é que funciona aí o que a gente chama de condicionalidade. São essas condições que dão direito a um indivíduo solicitar o benefício ou não. Se você conhecer alguém nessa situação, leve essa informação a ele. Esse benefício pode ajudar e muitos idosos deficientes de baixa renda. Às vezes parece um processo bastante burocrático, mas a gente tem que entender que no Brasil muita coisa é burocrática, mas não vale a pena a gente desistir só porque existe aí um processo burocrático para a gente dar andamento. Esse é o objetivo do canal Doutora Ajuda, educação e saúde, informação e saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutora Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutora Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.